David Castanho E nós vamos jogar Savoyal, Will e Henrique Vai ficar aqui comigo Tá vendo? Não, você vai jogar um pouquinho Vou jogar três fases, você vai jogar depois Três fases É chato e é legal ao mesmo tempo Eu gostei Opa, tá carregando A mulherzinha tá correndo A mulherzinha tá correndo A gente vai jogar junto, né? Toda hora Como que eu entro aí? Bomba não Bomba Ué? Não, era porta Oxi Eu falei porta Porta Porta, tá bom Oxi, cadê as pedra? A aranha gigante Espirro, sim, sim Mas não era pra matar aranha Deixar ela mais grande Já é Ferrou Não, não ferrou não Ela vai de novo Ela vai tentar Porta Ela vai usar a porta Para as pedras desaparecerem Depois vai tacar fogo na aranha que cria a miranha Ela vai morreu Morreu E um zumbi Um zumbi Um zumbi Se esconde aqui Ae, até que fim acertei Ganhou Agora não ia ver Nossa, olha esse sorvete aqui É colorido Parece da Lerquina Não, parece Pra Leriburger Eu acho Lerquina Ela é vermelha E azul, Henrique Não vai inventar moda, vai Como é ela Eu Varinha Deu certo Acertou Nossa Tá difícil De jeito mais bobo esse Acertei de novo Bug Ué Qual a diferença Paris Sabe o Will Era um jogo bem famoso Agora Ninguém mais vê Ah Tá brincando Joguinho aleatório Para vídeo Não gostei não Eu também não Você viu Eu fiquei travado Eu gostei desse jogo um pouco Sabe o Will Vamos lá Acertei duas Eu errei em uma Uma Barinha Dois Vou dar frente Da frente Demora Um Um Cadê O X O X Ai zumbi Ai zumbi Ai zumbi Mas Alion É para vampiro Ai zumbi Mano Eu vou parar de gravar Sabe o Will Sério Mano Olha para isso Ai zumbi Dá mais uma mancada Dá mais uma mancada dessa Olha o que vai fazer Olha Nossa Ela comeu Ela enfiou coisa no A jornal Vai Acertei O que está vendo ainda Casca de banana Casca de banana Casca de banana Eu ia colocar o óculos Só porque você falou Eu coloquei casca de banana Porque sempre você está certinho Sempre Não sei como Só agora você errou Ah eu sei como Ah vai Henrique Um tipo a outro Ai Um to nem aí Mamila Ah Você é ruim jogar Parece mesmo Pô eu to apertando no X Mancada hein Depois vem que vai jogar mais 3 níveis Esse zumbi aí Ele já enfiou coisa no nariz Ele ficou com um negócio no pescoço E agora vai ficar com o óculos E ele ficou cego É Agora Henrique Eu já ouvi 3 Essa mancada Sim Agora vem 3 Eba Ganhei uns prêmios Para me deixar a garota mais bonita Agora está muito feia Você Você aperta aqui Eu sei Você jogou esse jogo Agora você aperta ali baixo É só 3 níveis Ouviu Henrique Você vai jogar Você vai jogar o 38 Você vai jogar o 38 Boa O 39 E você vai jogar até o 40 Controle Eu acho Não não Pilha Ai Ela pilha Eu vou de novo Quando eu sei Henrique erra A máscara Máscara Ah eu lembro daquela planta lá Bateria Henrique O que aconteceu? Jumbi Machado Não era Eu estava te trolando Não era Na bomba Então era para você escolher outro Você não escolhe Você fica perguntando para mim Qual é É você Você tem que jogar para os inscritos Que bom Os inscritos Até o nível 40 Eu vou até o nível 40 É Você está no nível 38 É só uns 3 níveis Só É rápido Ela virou a própria semente Que bichinho estranho Tipo Pranta barzumbi Quem nunca jogou Pranta barzumbi É tão da hora É Eu só vou trazer Pranta barzumbi No canal Que eu já joguei Tanto Mano Que eu É Eu estou Enjoado De tanto jogar Ué Virou um apocalipse Um mundo Henrique Você É um menino Que gosta de ver Os comerciais Eu amo Tem gente Que está vendo Esse vídeo E não gosta De ver Esses comerciais Ei Deixa Deslike Mas deixa Deixa like Por favor Ah Você é espertinho Choque Vamos pensar Estrela Sabia Esquente Eu já joguei Eu já joguei Um outro Esse jogo Já joguei Já joguei Esse jogo Um tirado Eu já joguei Esse jogo Um tirado Eu já joguei Esse jogo Sabia Eu não sei O poder Daquela coelha Ela azul Ela volta Ela volta E Mentira Mentira Ela volta No tempo E É Volta E Vai no futuro Volta E vem Eu sei Como é Ela vai pro presente Para o passado Não Presente não É futuro É presente Também Mas Essa é a mão Que eu tô Muita Não Fogueira Por favor Não 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 Vou deixar Para Para Ah não Henrique Maravilha Essas perturbações No meu vídeo Henrique Que medo Que medo Que eu tô Para Desculpa Para Você tá de castigo Tu nem se Se filmou Assim ou não Você tá de castigo E acabou Já acabou? Não E acabou Desculpa Você tá de castigo E acabou Você vai jogar Essa última fase Ou eu vou jogar Aí você É Eu não sei o que Eu vou fazer Com você amanhã Desculpa Henrique Eu fui Fiar Tampou no seu nariz Mas eu não posso Porque você respira Com eles Hum Luva O que é luva? Hum Meu pai mexe Em eletricidade Eu vou começar A dar soco Tô dando tapa Mas eu vou começar A dar soco Para de enfriar O dedo No nariz Viu? Ou seu nariz Vai ficar grande Você vai jogar Sim ou não? Vou Essa é a última fase Que você vai jogar Não joga muito tempo Eu jogo pouco E é falar peso E é fruto A mesmo assim O peso Ei galera Tchau Deixa o like Se inscreva Desculpa pelo Imprevisto Do Henrique Tchau Deixa o like Se inscreve Deixa o sininho Também Para Para tocar Tocar seu celular Quando chegar No vídeo Mas É melhor Colocar o sininho Então tchau E vai ter Livre de Roblox Você sabe Com quem eu vou jogar Essa livre Não é o Henrique Mas um amigo Meu especial Eu não sei Se eu vou fazer A ligação Tenho que falar Com ele Então Tchau